E aí, galera, beleza? O Luik hoje é trazendo mais vídeo de canal. Gia, tô aqui com a Mila! Oi, gente! E hoje a gente tá aqui no Roblox, então bora pro vídeo! Hoje estamos aqui no Murder, gente, vestidos de Scooby-Doo, né, migs? Salsicha Scooby-Doo, porque... Porque a gente quer, entendeu? A gente trouxe uma ideia de vídeo, se vestido assim ficou babado. Daqui a pouco eu vou trocar essas armas aqui, que eu não sou obrigada a ficar com as coisas sem combinar. E a migs tava tudo totalmente fora também. É, eu tô fora, mas... Gente, esse Scooby-Doo da Chernobyl foi o que deu pra fazer, gente. Não, é porque é o que deu, gente. Meu Deus, que que é isso? Mas tá bom, né? Serve, serve pro vídeo. Bora pras partidas! Bora, gente! Começou! Minha migs é o quê? Tirona. Não! Então, só Tirona, você é o quê? Eita, olha a segurança! Eu sou muito é lindo, você que é Tirona mesmo. É isso mesmo. Olha a segurança, vim, que você tem alguém famosa no server. Lógico que sou eu. É isso mesmo. É isso mesmo. É o Louie que tá aqui, de famoso, entendeu? Deixa eu beber aqui meu refrizinho. Eu andando atrás dela, daqui a pouco eu levo um fecho, já, já. Ai, meu Deus! Eu sabia que era ele, mano. A hora que eu vi o corpinho, vi que ele virou, eu falei pronto. Não acredito, gente. Morreu Scooby e Salsicha junto, né, migs? Juntinho, porque... Os amigos separados. É isso mesmo. Bora, gente! Eu sou inocente você, migs. Eu sou baleia. Meu Deus, ainda bem que você sabe, rechunchuda. Minas... Descorte recheado. Tomara que chova bem muito pra eu ir pra escola. Vai, sua tonta! Tentou entrar na cápsula sozinha, fechou sem ela. Ó, gente... Vem apertar aqui pra mim, migs. Tomara que hoje chova bem muito. Tomara que hoje chova bem muito. Vai chover e a minha migs não vai na escola, aquela reprovada. Tá na escola até hoje, gente. Faz 10 anos que eu terminei a escola e ela tá lá. Gente, o povo vai pensar... Não, migs. O povo vai pensar que eu reprovei. Eu nunca reprovei não, gente. Não, é que ela entrou atrasada, gente. Eu entrei atrasada, por isso que eu sou atrasada. A mãe dela falou assim, essa daqui é tão monga que precisa entrar atrasada. Ah, socorro. Ai, que ódio. Não, não foi que eu entrei atrasada, mas é porque eu fiz 3 anos, gente, de prézinho. Hoje em dia, um ano de prézinho, você já vai pra escola, por isso que... Eu não fiz pré, sabia? Não fiz. Então, essa nova geração, gente, vai terminar a escola tudo com 17, 17 anos. Ai, que coisa que você é mais velha, né, filha? Não, mas as crianças, entendeu? Não, eu terminei a escola com 17. Mas porque você não fez o pré. Não, tem essa não. Aqui todo mundo terminou com 17. Hein? Por que não faz o pré? Ah, louca. Aqui, não, gente, em São Paulo tinha que fazer o pré. Não é que não faz o pré aqui, é que eles entram mais cedo. Sim, eu fiz o pré por 3 anos. Começam mais novinho. Gente, quando eu... Porque era lei, né, fazer por 3 anos. Aham. E aí, depois tiraram isso de fazer por 3 e deixaram por 1. Ah. E aí, eu, Migs, bem no ano que eu terminei o pré, saiu esse negócio. É, né, Migs? Minha Migs fez 3 anos, por isso que ela tá reprovada. Ai, calma a boca. Nossa, eu lembro da amiga minha que reprovou no terceiro ano, você acredita? Ah, Vi! Sai todo queimado. É nada. Tira aquela menina e vai você. Sai daqui. É, Migs, ela... Nossa, gente, eu era um aluno completamente nerd. Do segundo ao quarto ano. Meu Deus, eu só tirava 100, cara. 100, 100, 100. No quinto ano também. Aí é 100, aqui é 10. Aqui é 100. Que legal, gente. Nossa, gente, só 100. Uma vez eu gabaritei o meu boletim. Entrou dentro do tubo e morreu. Ai, vai. Meu Deus. Agora eu morri também. É a branquinha aqui, ó. Quem é? É a branquinha com roupinha real. Não é ela, não. Você morreu do quê? Morri porque ela me matou. Não é ela. Ela tá com um canudo na mão. Oxe, é ela? É ela sim. Ela não. Morri, sua tonta. Ai, que ódio. Era ela e você não acredita. Não era. Eu morri porque eu tirei na inocente. Menina. Ai, gente. Que ódio. Menina. Palhaça. Olha, eu morri, gente. Que bom. É isso mesmo. Não, não dá. Bora, gente. Eita, que eu sou sobrevivente. Bora, eita. Vou aproveitar pra trocar minha faca. Que isso. Aproveitar pra trocar minha faca que eu esqueci, né? Eita. Ai, vai, menina. Fica gritando na orelha da sua mãe. Também. Ai, também. A minha grita dela, ela não fala nada. Boa pra ela, né? Porque eu não... Ela vai te odiar. Ainda bem que eu não sou ela. Pra ficar escutando esses griteiros velho na cabeça todo dia. Ai. Ui. Me achou. Me achou a sombra. Batei os outros. Meu Deus. Batei. A assombração me achou. Sobe aqui, filha. Sobe aqui que você vai ver o seu. Virei escobido velho. Virou zumbi, Migs. Eu não sou zumbida, não. Toma. Tô correndo a monga. Matei ela. Meu Deus. Nossa, que raiva. Desse cabelinho marrom. Ela vai me pagar caro. Não. Essa cabelinho marrom tá marcada, gente. Você vai pagar e é dobrado. Cada lágrima rolada. Nesse. É no encheio. Ó. Você não é nem louca. Ai, gente. É porque o povo fica cantando essas músicas pra cada besteira. Não, é verdade. Tem muitos motivos sem nada a ver. Achei. Essa música. Acha, Migs. Aqui, achei. Cabelinha. Aqui, ó. Toma. Toma. Eita, Scoobzinha. Tic, 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 tic. Matamos, né, Migs? Os amiguzinhos separable. Eita, bagacinha. Eita. Ai, gente. Inocente. Ah, vi passar ação. Quero ser alguma coisa. Ele falou assim, ó. Vai, começou. Vai, começou. E você? Você pode falar que eu sou analfabeta, velha. Você é mesmo. Oxi. Eu sou, gente. Empresário. Somos empresários mesmo. Eu tô em uma empresa chamada Mila Lanches. Mila Lanches. Poliana Lanches. Ai, meu Deus. Gente, eu tô em uma empresa chamada Mila Sanches. Gente, na... Na lanchonete dela tem um lanche muito suspeito. Sabe qual que é o nome do lanche? X. 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 Intoxicação alimentar babado. Continência, constipação, gente. Constipação, morri. Migues dá uma intoxicação alimentar babado. Deus me livre. Eu tô viva ainda, já mataram o xerife? É a Rosa Underline 3033333. Ela mesmo, cabelo velho vermelho. Ela tentou me matar, eu desviei. Ela tentou tacar a faca em mim, meu amor. Mas não deu. Ela é tão monguinha, gente. Tão bobinha. Cadê ela? Tão bonitinha, mas tão fofinha. É, né? Fica falando que ela é mongu. Daqui a pouco eu sou o próximo. Mas é tão fofinha. Eita, levou. Ihu! Levou fecho. Falou cof. Ai, menina. Vai! Pelo amor de Deus, gente. Bora pra próxima. Bora. Bora, inocente. Você. Bora lá, gente. Nossa, eu não vou ser nada nesse vídeo, não. Tem quantas pessoas não servem? Nem tem tanta gente. Isso tinha que rotacionar pra mim, isso é alguma coisa. Olha, a primeira pessoa que eu vejo que é bonitinha no Marvel. Meu Deus, vai chover. Vai chover, que é a primeira vez que eu vejo alguém com skin bonita nesse murder. É isso mesmo, gente. Gente, chocado. Nossa. Porque ele gosta muito é de humilhar os outros, de chegar na pessoa e falar assim. E você? Você nem se fala, só... Olha, carniza. Gente, ele ia falar um nome muito feio que eu ouvi daqui. É, eu até engoli a palavra. Ele engoliu com tudo, gente. Ai, gente. Gente, vocês estão ansiosos pro Natal? Eu vi o negocinho aqui da menina, eu lembrei de Natal. Que delícia! Quero muito! Natal, né, migs? Eu também tô ansiosíssimo. Nossa, gente. Pra mim, é a melhor época do ano. Eu me sinto super feliz. Com certeza, com certeza. Eu me sinto muito mais linda, sabe? Parece muito assim. Dezembro é o meu mês, porque é o meu aniversário, né? E também porque é um mês tão leve, tão gostoso. É, migs é muito legal. Sabe, tem Natal, os dias parecem que fluem, sei lá, eu tô muito melhor. Natal. É, eu não sei explicar, gente, o porquê de Natal é tão bom. Dezembro, né? O mês de Dezembro é muito bom. A sensação, gente, do Natal, as decorações, sabe? É, cara, é perfeito. O clima que fica, as decorações de Natal. Ai, gente, eu não vejo a hora de fazer minha skin de Natal. Morri, a menina toda de preto. Ai, morri também. Tava olhando pra coisa, pra trás. Nossa, que ódio, gente. Ai, gente, mas eu preciso fazer minha skin de Natal do Roblox, que eu não fiz ainda. Precisa, miga, precisa. Mas eu já tô com a ideia babada, hein, galera. É. Meu Deus, o vídeo inteiro inocente. Não, isso eu não aceito, gente. Pelo amor. Eu sei que sim. Até agora gravando pra não ser nada. Ai. Pois essa partida aqui também eu vou ganhar, vou bem me esconder. Ai, que que? Meu Deus, que esquivofrenia é essa, migas? Gente, qual o nome da entidade? Migas, eu vi vídeo de uma bebezinha. Migas, meses. E aí o pai da menininha tentando dormir. Eu tô bugando aqui. O pai da menininha tentando dormir, ela... Tipo assim, tentando falar, sabe? Ah, sim. Gente, muito engraçado. Parecia que ela tava falando muito. Eu devo chão da minha migas, pelo amor. Ah, Vi! Saiu duas pessoas de dentro da onde? O que é isso aqui? Se você soubesse numa banho, estaria escutando... A menina, vai. ... as coisas que eu falo pra você. Ó, vou bugar bem aqui, gente. Presta atenção. Todo mundo na BGS, abaixou dele. Tanto fedor... Coitada! E quando a Mila foi, que ninguém quis ficar perto dela? Ficou sozinha. O cabelo dela chacoalhava, caiu os bichos. Olha que humilhação, né? A gente é muito tirão um com o outro. Acha bom você calar a boca? A gente é muito tirão um com o outro, gente. Isso é de amizade mesmo. Ah, eu voltei pra dentro, nossa. Mas eu vou bugar sim. Eu nem ligo pra nada mais. Eu vou bugar sim, meus amores. Eu também não ligo não, minha filha. Pode falar. Eu ganhando meu dinheiro, minha filha. Eu tô em paz com todo mundo. Não te perguntei. Não guardo rancor de ninguém. É a menina que tá aqui embaixo. Ah, Vi, não dá pra bugar não, gente. Desista. Tava no porão, a monga. No porão? Meu Deus, eu tô aqui no esconderijo. Sobe tudo, sobe, sobe. Sim, migas. Cadê? E galera, não esquece de deixar o like de você e se inscrever no meu canal, no canal da Mila, que vai estar na descrição. E seguir nas redes sociais também, gente. É isso mesmo. Né, gente? Diz que a gente tá aqui se esforçando gravando vídeo e eu não fui morto nessa rodada. Que ódio. O quê? O que é nojo? Gente, quem que é? Olha, quer ver se bem que vai atirar em mim? Eu já morri mesmo. E daí? O mundo diretor de você, não. Xiii. O surto, meu Deus. E você? E você, vamos começar a falar dos fatos. Ai. Ai, nojo. Uh. A gente fala a vontade, ai, nojo. Ai, você é um lixo. Meu, cadê a murder? Que eu já vi o xerife ali. Eu acho que a Amanda tem um lixo. Ela tá lá embaixo, migues. Lá no poço. Jesus, eu já descobri. Quer ver? Fechar a porta bem na cara dela. Eu já descobri. Toma. Eu já descobri. Fechei bem na cara dela e peguei a arma. Não tem coisa nenhuma, você não sabe. Sei se ela tem a cabelinha marrom. Espera aí que ela vai ver. Migues, eu falei, ela tá perdida. Aí, ó. Aonde? É ela. Minha filha, eu tô andando. Você vai desconectar. Migues, ela tá em cima. Olha aí, ela tá em cima. Mas eu tava lá no porão, no sótão, quer dizer, onde ela tá. Ah, vai acabar, já é. Ela tá no sótão. A monga perdeu de todo jeito, por tempo. Gente do céu. Ela tava desaparecida, tava invisível esse trem. Ela tava na sua frente, migues. Não tava, não. Tava sim. Então você bugou, porque eu tava lá em cima, não tinha ninguém. Eu não buguei coisa nenhuma. Bugou sim. Então vem esse vídeo, galera. Se vocês gostaram já, deixa o seu like, se inscreva no canal. Se não for inscrito, até hoje. Tchau. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.